A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 13 de abril, em Tapes. O crime ocorreu na rua Dílis Peixoto, na Vila Borges. A vítima foi executada com ao menos cinco tiros e as cápsulas ficaram espalhadas pelo chão. Uma residência também foi atingida, mas não há informações de feridos. Segundo a polícia, o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. A vítima foi identificada como William Clem Santos, conhecido como Chiquinho por populares. As informações dão conta de que homens armados tripulando um veículo branco passaram pelo local e atiraram na vítima, que tinha saído de casa há pouco tempo. A brigada militar atendeu a ocorrência e isolou o local e aguarda a chegada da perícia. Essa foi a quarta execução em menos de um ano em Tapes. A polícia civil investigará o caso. A polícia civil investigará o caso.